Showfest, Youtube e Facebook Tem mais uma música Além de Mim Além de Mim, né? Então vamos lá Vamos parar com isso aí Que o povo quer ver música, né? Esse orgulho que me tira a paz Seu olhar me diz Te amo demais Foi só uma briga à toa Isso vai passar Não existe outro pra me completar Mesmo o fraco me atira em suas mãos Pra te ter aqui no meu coração Além de Mim, além dos nossos planos Cheio de defeito, mas eu te amo Que a gente sente, pega fogo e é quente Briga, não esconde Se eu te peço calma é pra você ficar Aqui comigo, preso no meu olhar Falo no segundo, meu amor, eu juro Nunca mais brigar Só uma briga à toa Isso vai passar Não existe outra pra me completar Mesmo o fraco me atira em suas mãos Pra te ter aqui no meu coração Além de mim, além dos nossos planos Cheio de defeito, mas eu te amo O que a gente sente, pega fogo e é quente Briga, não esconde Se eu te peço calma é pra você ficar Aqui comigo, preso no meu olhar Falo no segundo, meu amor, eu juro Além de mim, além dos nossos planos Cheio de defeito, mas eu te amo O que a gente sente, pega fogo e é quente Briga, não esconde Se eu te peço calma é pra você ficar Aqui comigo, preso no meu olhar Falo no segundo, meu amor, eu juro Nunca mais brigar Nunca mais brigar Nunca mais brigar Eita, rapaz Agora tá chegando a ver do ovo, né? Essa música aí foi a música mais tocada, rapaz Em 2000, gravada em 2017 Além de mim, ela chegou, né? E foi a música que consagrou eu, né? O Cristiano que tô comigo, né? E tem a participação do Cristiano nela E eu fiz, né? Tipo, como eu vou nos programas, vê só Aí eu coloquei minha parte, né? Aí sim A situação tá séria pra todos Tá séria, mas tá Gente, a brincadeira da gente é isso mesmo A gente às vezes brinca, né? Mas tá muito séria Mas o que importa é que a gente tá com saúde, né? É, é importante Saúde Essa doença aí é draba, viu? É, essa doença, vamos brincar Ô Gil, eu quero mandar um abração com meu pai Minha mãe Meus irmãos Ariel, Fabiano, Fábio E a todos que tá aí, né? Tô bem assistindo E dizer pra vocês, gente A gente ainda precisando de vocês, das redes sociais Se inscreva no meu canal Olexa Oficial Gente, meu canal é novo Quem nem todo mundo sabe Eu tenho seis meses que eu abri meu canal Tava parado E eu tô colocando tudo Vídeo antigo, vídeo novo Do começo da minha carreira Que até você engajar na música É difícil É muita batalha Eu queria que você se inscrevesse A Márcia também tá com um novo canal, viu? Isso, Márcia Mas se a empresária sua também arrepende